João Alberto teve uma carreira brilhante, chegando a CEO de multinacional. Mas sua vida empreendedora o fazia sonhar com o próprio negócio, que realizou criando uma startup inovadora. E logo conquistou espaço no mercado. Só que João foi além. E quando iria assinar o primeiro contrato internacional, tudo mudou. E o pior, terminou. Checkup Class. Porque o seu maior compromisso é com a vida. 3029-9700. Vida Diagnóstico e Saúde.